Este programa tem o patrocínio da Leona Local 183. Olá, sou o Jaco Oliveira, Business Manager da Leona Ontario Provincial District Council e do Local 183. Não há nada mais honroso do que criar filhos e dar-lhes todo o amor, cuidado e atenção de que precisam. No Dia da Mãe, desejamos que todos os nossos membros possam prestar a devida homenagem às suas mães, nesta importante e simbólica data. Em nome dos executivos, representantes e funcionários, gostava de desejar a todas as mães da Leona, suas famílias e à comunidade em geral, um feliz Dia da Mãe. Eu dava-te uma, duas, três, quatro, cinco estrelas, cinco estrelas. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas, cinco estrelas. E se fosse permitido por Deus, o Universo era teu. Come on, baby. Give it up. Go. O Universo era teu. Give it away. O Universo era teu. O Universo era teu. Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tenha sempre do bom Do que a vida for ter Tenha muita saúde E amigos também Muitos anos de vida Jóios aniversário Jóios aniversário Muitos anos de vida Sejam bem-vindos ao 8º aniversário do Baidinho Português. Bem-vindos ao 8º aniversário do Baidinho Português. É realmente uma honra e é com um agradecimento de agradecer a todos vocês aqui. É realmente um prazer tê-los todos aqui conosco hoje. E é necessário saber de todo o coração que nós agradecemos a presença de todos vocês. São centenas de pessoas que optaram este ano e que passaram este ano com o Baidinho Português. Por isso o nosso obrigado. Obrigada. Thank you so much all of you for choosing tonight, for choosing a Sydney and spending a lot of time celebrating our 8th anniversary. Claro que um aniversário, seja ainda pequeno ou grande, e para nós este é uma data de papel, mas é uma data tão importante. E não seria possível sem a ajuda de tantos amigos do Baidinho Português. São todos vocês que estão aqui. E claro, eu fico sempre emocionada porque realmente se esta ajuda, nada disso seria possível. Por isso eu vou ter que começar esta noite a agradecer, não só aquelas famílias que estão aqui, eles sabem quem são, que nos ajudam, seja como for. Seja ali à frente das mesas, seja a tirar fotografias, seja a ir buscar alguma coisa ou outra. Obrigada a estas famílias lindas. Eu estou a olhar para vocês aí, obrigada. E claro, vou agradecer aos nossos patrocinadores. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Claro, sem a ajuda de seus, nada disso seria possível, porque no final do dia, todas as ajudas importam, todas as pequenas coisas importam. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores. A todos vós, to all of you, obrigado, thank you. Uma grande salva de palmas, por favor. Dito lá, como toda a gente sabe, o Baidinho Português é transmitido em todas as sextas-feiras na FPTV. Mas hoje também estamos aqui, a mãe da FPTV e do Baidinho Português, que é a senhora do rádio, na pessoa do nome Jorge, né? Jorge, desapareceste. Obrigada por estarem cá esta noite também. Eu quero então agradecer a todos vós, pelo bocadinho, por estarem cá hoje. E de lá, porque a festa vai começar, não se vai falar tanto. Vamos começar com o jantar. Logo a seguir, vamos ter logo o bolo de aniversário. E depois, durante a noite, é só dançar. Uma vez mais, em nome da minha família, do Hilário, da Manu, do Marco, da família Almeida, que é a família do Baidinho Português, o nosso agradecimento, e por Flurroide, um bocadinho especial também, para os nossos dois fotógrafos, a Katia Coniante, esta cara bonita, e o Rick Coelho, que também está aí entre as fotografias. Muito obrigada a todos vós, boa noite. Baby, se me pedisses para quantificar Lady, o teu valor não sabia explicar Por isso mesmo roubei a expressão Não é camões, mas é de coração Palavras simples que um anónimo fez Que vou dizer-te ao ouvido outra vez Eu dava-te uma, duas, três, quatro, cinco estrelas Cinco estrelas Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas Cinco estrelas E se fosse permitido por Deus O universo era teu Come on, baby Give me up O universo era teu Give it away Give it away Give it away now Baby Baby Se me pedisses para te pontuar Lady O alfabeto não ia chegar Por isso mesmo ao vulgar recorri Frase vadia, mas que tudo diz Todos a dizem, mas não tem autor Mas como eu digo Ninguém diz amor Eu dava-te uma, duas, três, quatro, cinco estrelas Cinco estrelas Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas Cinco estrelas E se fosse permitido por Deus O universo era teu Let's do it again Put your seatbelt on the floor Five stars Eu dava-te uma, duas, três, quatro, cinco estrelas Cinco estrelas Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas Cinco estrelas Dava-te uma, duas, três, quatro, cinco estrelas Cinco estrelas Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas Cinco estrelas E se fosse permitido por Deus O universo era teu O universo era teu O universo era teu O universo era teu Hoje apertou a saudade Mulher da minha cidade Morena linda Encontrar-te não consigo Vou-te embora que castigo Para a minha vida Quando olho o teu retrato Fecho a porta do meu quarto E sonho contigo Nos beijamos, nos amamos E quando acordo De novo te ligo Alô morena, alô morena Estou perdido à espera de te encontrar Alô morena, alô morena Quantas saudades eu tenho de te abraçar Alô morena, alô morena Deixa de novo eu ouvir a tua voz Eu não desisto de estar contigo Alô morena, fala comigo Os meus dias vão passando Só de ti me vou lembrando Morena linda Alô morena, alô morena E como eu não te vejo Vai crescendo o meu desejo De ti mais ainda Quando olho o teu retrato Fecho a porta do meu quarto E sonho contigo Nos beijamos, nos beijamos Nos beijamos, nos amamos E quando acordo De novo te ligo Alô morena, alô morena Estou perdido à espera de te encontrar Alô morena, alô morena Quantas saudades eu tenho de te abraçar Alô morena, alô morena Deixa de novo eu ouvir a tua voz Eu não desisto de estar contigo Alô morena, fala comigo Alô morena, alô morena Estou perdido à espera de te encontrar Alô morena, alô morena Quantas saudades eu tenho de te abraçar Alô morena, alô morena Deixa de novo eu ouvir a tua voz Eu não desisto de estar contigo Alô morena, fala comigo Eu não desisto de estar contigo A metade em 1952, Leona Lucan 183 É o maior sindicato da construção civil da América do Norte Com mais de 50 mil membros na GTA O sindicato que protege os seus membros e familiares Leona Lucan 183 Em topo rio Hi, eu sou Fernando Ferreira Para a compra ou a venda de sua Residência, comercial ou industrial Por favor, me chamo Minha direita é 416-528-4724 Eu vou estar lá De início até o fim E não esqueça Real estate é minha vida Fernando Ferreira Your real estate professional Necessita de fazer uma escavação ou demolição? Windmill Construction Group Uma empresa de confiança Para todo o tipo de trabalho De demolição e escavação Com a mais alta tecnologia Para o ajudar no seu projeto Residencial ou comercial Contacte hoje Norberto Paiva 905-636-8860 Ou de Windmill Farm 5.121 First Line, Milton Yeah! Então vamos começar a história Vamos começar com este grande Assistista que vem até Portugal Para celebrar o 8º de aniversário Hoje convosco Uma grande salva de palmas Para Alex Navarro E as cariças terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás É que as nossas queridas Adorou-se ser e sonhar Esquecer que nos deixámos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Então seremos felizes Boa noite! Buta noite Em teus braços, querida, eu sei sonhar Esquecer que nos deixamos, sem os queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite, então seremos felizes É o teu beijo, o teu beijo, o maior dos teus desejos Vem te ir a sonhar, com a tua boca e os teus beijos Vem te ir a sonhar, com a tua boca e os teus beijos É o teu beijo, o meu juizinho Escuta as minhas preces e dá-me um beijinho Até me recebe, quero-te provar Eu virei creio, é que eu prometo te beijar É o teu beijo, o teu beijo, o maior dos teus desejos É o teu beijo, o teu beijo, o maior dos teus desejos Vem te ir a sonhar, com a tua boca e os teus beijos Vem te ir a sonhar, com a tua boca e os teus beijos É o teu beijo, é o teu beijo, o maior dos teus desejos É o teu beijo, é o teu beijo, o maior dos teus desejos É o teu beijo, é o teu beijo, o maior dos teus desejos É o teu beijo, é o teu beijo, o maior dos teus desejos Leite-me a sonhar com tua boca e os teus beijos Leite-me a sonhar com tua boca e os teus beijos É o teu beijo, é o teu beijo Eu fui para o baile, fui para o baile quando a minha Ela é bonita, muito jovem, crente Ela não gosta, não gosta de andar sozinha E vai dar esta viola bem com a frente Eu fui-lhe a mão, eu fui-lhe a moda segura Mas se batido eu puxei para dançar Nunca pensei, não pensei que ela queria Essa viola bem com a frente, né? Uma e uma filha, apanharam, apertaram Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez É o teu beijo, é o teu beijo, é o teu beijo E dá-me a sonhar com tua boca e os teus desejos Devemos o tempo de férias, não se sentou pela piscina E não se sentou a piscina A piscina de Inferno Não se sentou a piscina A piscina de Inferno Eu quero ver o que você quer ver Ele vai vir a mí, seu chame de castreira e do É que não gosta de nós, mas está tendo que se pode lançar E falar, eu estou aqui no homem doente Não te vi a mão e pus a mão na cintura Acho aqui no ar, cheio de dançar Não pensei, não pensei que é aqui O primeiro play e a saber 1, 2, 3 A dor é uma vez, é demais Eu não vou aguentar Ela é uma liga pintura Eu não tenho nem barriga Meu coração a pegar 1, 2, 3 A dor é uma vez, é demais Eu não vou aguentar Ela é uma liga pintura Eu não tenho nem barriga Meu coração a pegar 1, 2, 3 2, 3 E os animais Isso É demais Ela é uma liga pintura Ela é a terra Ela quer ter preso Ela e tem dor Eu não tenho nem barriga Mas... Super G Vamos mais uma vez É grande, mas eu não vou lá Um, dois, três É grande, mas eu não vou lá Ela quer que eu sou uma brilha Eu não tenho nada dela Um, dois, três, amor, mais uma vez É demais, eu não vou É a mãe, ela quer consumir ela Eu não tenho idade dela Eu não tenho idade dela Mulher louca, de dançada Eu não tenho idade dela Contacte Wine Wrecking Depot 647-621-4367 Wine Wrecking Depot A sua solução para todos os tipos de armazenamento devido O Ficiclino é a sua companhia de limpeza Se tem trabalho grande ou pequeno, chame 647-991-4590 Garantemos o nosso trabalho Se o povo quer saber Ai, ai, ai É em que a gente cai Ai, ai, ai E para se desonver Ai, ai, ai É em que a gente cai Se não mora a solução Ai, ai, ai É em que a gente cai Esse grande buracão Ai, ai, ai É em que a gente cai Se o povo quer saber Ai, ai, ai É em que a gente cai Ai, ai, ai E para se desonver Ai, ai, ai É em que a gente cai Se não mora a solução Ai, ai, ai É em que a gente cai Esse grande buracão Ai, ai, ai É em que a gente cai Vocês são Novo de santidade Vocês são A minha mão O sentimento De fim De não ser tão subido Porque é Santa também Os seus olhos São estrelas No meu corpo Assim filar Duas tochas Duas vagas Dormia toda Moadas Da ela Fiz o meu lugar Mãe Da tua Terra Distante Eu sou Cantor Imigrante Sempre No lento Teu encanto Teu encanto Mãe Tenho-te No coração Tu és Minha Coração Mãe Deixá-lo Quando Quando Tanto Conceição A voz De amor Transmiste Gratidão A manhã A manhã E lenta Maior Sofre tanto E sente a dor Segui-me Segui-se Ao coração A pior vez Estou A manhã A manhã A manhã De não Deixei Já tanto Tempo Passou E o homem Que hoje sou A ela Fico A manhã De não Deixei-me A manhã Deixei-me A manhã Deixei-me Mãe, tenho-te no coração, tu és minha coração, mãe, até choro, ao teu canto. Mãe, tenho-te no coração, tu és minha coração, mãe, até choro, ao teu canto. Mãe, tenho-te no coração, mãe, até choro, ao teu canto. Mãe, tenho-te no coração, mãe. Mãe, tenho-te no coração, mãe, até choro. Mãe, tenho-te no coração, mãe, até choro. Mãe, tenho-te no coração, mãe, até choro, ao teu canto. Mãe, tenho-te no coração, meu destino. Mãe, tenho-te no coração, meu destino. Mãe, tenho-te no coração, mãe. Mãe, tenho-te no coração, meu destino. 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 Despeço perdão Se eu acompanho o corpo de dor Eu vivi o peso da cruz E crescer por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora, leve a mão Cuida no meu coração É da minha vida No meu destino Nossa Senhora, leve a mão Cuida no meu coração É da minha vida Ai, do meu destino Do meu espírito Nossa Senhora, leve a mão Cuida no meu coração É da minha vida Ai, do meu destino Nossa Senhora, leve a mão Cuida no meu coração É da minha vida Ai, do meu destino Do meu caminho Cuida no meu coração Obrigado Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 José, E aí, 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 Oi, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Ela me virou, Vivida assim! Bom, e a primeira mulher que eu fiz no programa, não sei se vocês se lembram, foi uma mulher, e é de facto um estado de alma que eu sinto aqui esta noite. Ela deixou escrito a diva, grande diva da música portuguesa, que vocês eram de facto gente da minha terra. E atravessar o oceano e sentir este amor, e esta energia que vai aqui no ar é indescritível. Vocês cantam comigo um cheirinho, gente da minha terra, são vocês. É meu e vosso estupado, O destino que nos amarra, De mais que saia enxergado, As escolas de uma guitarra, Sempre que se ouve o gerir, De uma guitarra a cantar, Fica-se logo perdido, Como eu esta noite, Com vontade de chegar. Com vontade de chegar. Com vontade de chegar. E é esta tristeza que tramo Esta tristeza que tramo Fui depois que a recebi E numa noite de tristeza Nasceu com ela que mudou a minha vida E agora quero aqui, na minha presença As mulheres que se incluzem esta noite Que são as mulheres mais perigosas no sal E no baile em portugueses Temos um velho mais salgado Pois é, vamos fazer um ensaio No seu jeito de menina No seu corpo de menina Qualquer homem como eu Fica submisso Esse olhar que me domina Luz a dor de enlouquecer São o inferno, quero o céu Dos meus sentidos Quero e não quero Eu fujo e venero Mas vivo em tudo Um, dois, três e vocês? Eu fujo e não pego Sou força, sou medo Por isso te digo Apenas talvez Pois tu és perigosa Pois tu és perigosa És perigosa És perigosa O teu consor Compreensão E tuas palavras cheias de razão Comigo Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida O que a gente tem Pro propor a vida Mãe vai Especial Todos os dias sem ligar Santa Mãezinha, nossa alegria Abençoado o teu nome Nunca na vida, por coisa alguma Eu vou esquecer que amanhã Feliz de quem possa dizer Que ainda está, ainda ouviu você Ai querida mãe, querida O melhor que a gente está Não há outra vida Não há outra vida Minha santa mãe Ai querida, querida mãe Que ainda está, ainda ouviu você O melhor que a gente está Não há outra vida Mãe querida Não há outra vida Não há outra vida Quem deve até週 O tempo Ah, hoje é noite uma festa, hoje tá com gente Que liga Gata, liga, chata e bolada Quero dormir com você, comandugada Dançar, voar, até o sol raiar Gata, liga, chata e bolada E tem o sete voce, com a gente que a família faz Que hoje vai voar Gata, 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 g Atenção e a lua É a lua quando o time está orando Atenção e a lua Chega o gebenismo Pouca da bola e se não vai O Zé Ángel Rossi Só se for para ficar sabientes A chorar prefiro que não ganhas Se queres voltar Com o coração pode me distar Só te implora que não guardas Outra vez te queres voltar Se queres voltar É melhor já te dizer O agu e a alma que vais ter Estão diferentes Eu gostei Pois eu posso amar Mas a vida me ensinou E é melhor esta dor Eu vou andar a sofrer Está tão livre Se queres voltar Sem amor não vale a pena Só se for para ficar sabientes A chorar prefiro que não ganhas Se queres voltar Com o coração pode me distar Só te implora que não guardas Outra vez te queres morrer E não o sorprendas Se o teu anjo já morreu Só te implora que não ganhas 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 Só te implora que não guardas Só te implora que não ganhas Só te implora que não ganhas Só te implora que não ganhas Se queres voltar Se queres voltar É um momento mágico. Fizemos história aqui esta noite. Obrigado do fundo do coração! Salva de Gritos! Parabéns a você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Tenha sempre do bom Do que a vida pode Tenha muita saúde E amigos também